Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo é sobre um programa de televisão chamado Esquadrão da Moda. É um programa lá de fora e também tem uma versão brasileira que passa aqui no SBT. Então como é que funciona esse programa? Por exemplo, eu conheço alguém que se veste muito mal. Então eu vou, escrevo uma cartinha para o programa, falo que tal pessoa se veste assim, assim. O programa vai se ilusionar, ele vai atrás dessa pessoa, vai ficar tirando fotos dessa pessoa para ver realmente as roupas que ela usa. E depois de examinar, o programa vai encontrar com essa pessoa, vai perguntar se ela quer participar e quem a escreveu. A mulher, a pessoa decidindo que sim, ela vai ter que tirar todas as roupas dela do guarda-roupa, jogar fora, as que não tem contexto, são feias, fora de moda, vão ser jogadas fora. E ela vai ter um valor para gastar com qualquer outra roupa que ela queira. Só que são lojas determinadas pelo programa. E detalhe, são lojas super caras. Então, se você fosse numa loja baratinha, você poderia comprar milhares de roupas. Mas como são as pessoas, não tem que cobrar tanta roupa assim. Mas aí você pode comprar roupas, sapatos, bolsas, acessórios também. Uma parte, os apresentadores que vão escolher a roupa para a pessoa e depois a pessoa fica à vontade para escolher ali durante o programa e gastar esse dinheiro. E ela também vai passar por transformações. Uma delas é cabelo. Vai ter um cabeleireiro lá que vai cortar, pintar, ele que vai decidir. A pessoa vai ficar de costas sem ver. E é até engraçado que teve alguns episódios que a pessoa não gostou. Então, ela teve uma reação lá bizarra de, você estragou meu cabelo? O que eu vou fazer agora? E tem pessoas que ficam realmente muito bonitas e que mudam completamente. Depois disso, elas têm uma maquiadora que vão lá, vai lá ensinar alguns truques para o dia a dia ou para uma festa, uma maquiagem mais para a noite. E o sonho de muitas mulheres era se inscrever nesse programa para ganhar a tal maleta de maquiagem, uma maleta grandona, linda. Então, muita gente escreveu que queria participar por causa dessa maletinha. Um dos principais motivos, né? Os outros também são bons. E depois disso, depois dessa transformação toda, ela ganhou roupa nova, ganhou sapatos, ganhou maquiagem, corte de cabelo. E esse é o programa, essa transformação e tem a reação de alguém da família, da pessoa que escreveu, essa pessoa vendo a mudança e umas fotinhos dela antes e depois. Então, o programa é bem bacana. Se você já assistiu, se você gosta de assistir, deixa aqui seus comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, um beijo e tchau, tchau! E aí